Hoje, dia 26 de abril, acabou de sair mais um Snapshot contendo diversas novidades do Minecraft 1.20 E nesse vídeo, decidi reunir todas essas novidades, não só dessa semana, mas também da semana passada Aqui foram poucas e juntando tudo em um vídeo, fica muita coisa nova que chegou no Minecraft Então já se inscreve no canal pra sempre ficar atualizado sobre tudo que chegar nas atualizações desse jogo Bom, aqui no site oficial da Snapshot, 3 coisas novas que tivemos adicionadas no Minecraft logo de cara Foi novos avanços, novas músicas e um novo disco de música que pode ser obtido no Minecraft Archeology Ao entrar na pirâmide e começar o processo de escavação, você pode ter a chance de encontrar dentro de uma areia suspeita um disco de música Nesse caso, veio uma TNT E além de todos os discos do Minecraft, esse é o novo disco de música, chamado Aaron Sheroff, Relíquias Então sim, o novo disco de música acaba de chegar no Minecraft Vamos então escutar a música desse disco Bom, basicamente essa daí é uma das novas músicas que chegou no Minecraft junto com o sistema de arqueologia Mano, eu gostei muito dessa música e se remete bastante um pouco aí à ideia dessa atualização, né? Que é atualização de exploração, enfim, de trilhas, contos e exploração E também escavação Além da música principal, também foi adicionado 4 novas músicas de jogabilidade dentro do jogo Para os respectivos biomas Cerejeiras, Deserto, Jungle, Badlands e Floresta de Flores E essas aqui são as 4 músicas que chegaram no Minecraft Além das novas músicas, os sensores Skull também tiveram alterações De acordo com o Minecraft, ambos os tipos de sensores Skull que permanecem em sua fase de resfriamento por até 10 ticks Com outros tempos de fase sendo ajustados para compensar E ainda sobre os Advancements Quando você minera um fragmento usando um pincel Automaticamente ao pegá-lo, você ganha o primeiro progresso Ao criar um vaso utilizando 4 fragmentos Você também ganha mais um progresso Equipar uma armadura com as novas molduras também Faz te dar mais um progresso aqui no jogo Assim como também alguns tipos de moldura em específicos Podem também te dar progressos específicos Para isso você precisa colocar a moldura Spar, Snow, Rib, Ward, Silence, Vex, Tide e Wayfinder Colocando todas as molduras, você consegue obter esse avanço Outro avanço você também obtém ao pegar o ovo de Sniffer E ao alimentar também o Sniffer bebê, você também ganha mais um progresso Outros Advancements consistem em você plantar uma das novas plantas que chegou no Minecraft Que é a planta tocha e a planta jarro Os flangeadores agora podem ser atraídos por sementes de Torchflower Antigamente você conseguia reproduzir eles com essas sementes Mas eles não ficavam atraídos por ela quando você equipava na sua mão Agora não, eles se sentem atraídos pela semente A gente sabe que no Minecraft 1.20 Chegaram as trilhas e ruínas que ficam soterradas debaixo da terra E sim, essas novas estruturas também tiveram alteração Mas não sei que tá meio difícil de você entender que isso aqui é uma estrutura Eu vou limpar o deserto pra você ver que de fato tem uma estrutura aqui embaixo Pronto, limpando o deserto a estrutura é revelada E basicamente o que teve de alteração nessa estrutura É que a própria estrutura não gera mais areia Apenas cascalho E o motivo é simples, pra dar espaço à geração do novo cascalho suspeito Cascalho esse que pode ser encontrado e também escavado nessa nova atualização Além disso, também foi remanejado toda a questão de geração de blocos nessa estrutura Afim de evitar ficar tudo muito bagunçado Você pode ver agora que as paredes de tijolos estão um pouco mais fixas E não tá aquela coisa mais aleatorizada Pra quem ainda não entendeu, essas estruturas representam como se fosse um vilarejo só terrado por terra ou areia Como se o deserto tivesse literalmente só terrado toda essa vila por areia E aqui você pode encontrar muitos blocos como terracota, terracota enverdaçada e muito mais E ainda falando sobre essas estruturas Os loots que você pode encontrar nos cascalhos suspeitos São diferentes do que você encontra no deserto e no fundo do oceano Então aqui você pode encontrar algumas variedades de item a mais do que você encontra nessas outras regiões E lógico, lá também tem itens que você encontra a mais do que você encontraria aqui Então vale a pena você pegar seu pincel e escavar tudo E bom, basicamente essas aqui foram todas as novidades que chegaram nessa atualização Se inscreva no canal pra continuar acompanhando todas elas E não se esquece de passar na minha série Hardcore Onde estamos sobrevivendo no novo Minecraft 1.20 E criando um vilarejo japonês no novo bioma de cerejeiras Atualmente é uma das únicas séries Se não a única série que tá acontecendo no Youtube de Minecraft Survival Que envolve construções e farms Eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar essa série Passa lá que estamos fazendo coisas muito da hora No mais desse vídeo, agradeço a vocês por ter assistido o vídeo daqui E inscreva no canal pra receber mais novidades Um grande abraço e tchau!